Ok? Então vamos lá, presente perfeito Present perfect, I have played, he has sung, etc Presente do verbo have, como é que a gente vai formar o presente perfeito? O presente do verbo, então vai ser basicamente o sujeito Depois vai ter o verbo have, lá Se for terceira pessoa, acontece isso aqui A gente já viu que o have na terceira pessoa não é has, né gente, pelo amor de Deus É has E depois tem aqui o pp, o que é o pp? Participio do verbo principal Aqui está o verbo principal, aqui está o auxiliar Então está aqui, o pp, é mais o verbo pp E que muitas vezes tem o ed nos verbos, aliás, o ed nos verbos regulares Ou então os verbos regulares, a gente já viu isso Ok? Então como é o usado? Vamos lá, começou Para expressar ações ou acontecimentos iniciados no passado E que continuam ocorrendo no presente Tá? Vou chamar isso aqui, por exemplo, de exemplo 1 Ou para expressar uma ação no passado indefinido Que é aquilo que eu tinha colocado aqui, né Não tem um ponto específico no passado Não se sabe, não se menciona Porque aquela ação não terminou, não é uma ação concluída no passado E aqui, né, lembrando que é Relevância Quando, gente? Relevância No Presente Tá? Não pode esquecer isso Relevância, isso aqui, é no presente Tá? Aí aqui eu vou chamar isso aqui Por exemplo, de exemplo, se passar o 2 Tá? Então deixa eu colocar 1 aqui Vê se eu consigo pensar em alguma coisa, né O que que acontece aqui Nessas distinções entre 1 e 2? O interessante é que é o seguinte Lembra que eu falei que o presente perfeito 20% talvez seja uma visão otimista É parecido com o português E 80% não casa E aí é que mora a conclusão? Pois é, talvez esses 20% estejam até otimistas Mas aqui, esse número 1 A gente vai tentar exemplificar Esses 20% ou 15% ou 10% No qual o presente perfeito no inglês É parecido com uma situação do português Ou seja, uma situação que fica parecida com a do inglês Eu poderia pensar, por exemplo Eu tenho assistido bons filmes Olha que frase bonitinha Eu tenho assistido bons filmes Então falando do número 1 O que que acontece? Quando eu digo eu tenho assistido bons filmes O que que eu deixo entender? Que eu estava assistindo bons filmes recentemente? Sim Eu ainda estou assistindo no presente bons filmes? Sim Então quando eu digo eu tenho assistido bons filmes Isso quer dizer A situação estava acontecendo E a situação ainda acontece Viram com o pega do passado até o presente? Acontecimentos iniciados no passado E que continuam ocorrendo no presente Né? Por exemplo Vou dar um exemplo aqui Se eu for traduzir isso aqui para o presente perfeito Ok? Eu vou colocar assim I have Poderia botar Vou botar o verbo Ver, tá? Aqui está o verbo watch Que é o assistir Mas eu vou botar o verbo ver Eu tenho List Good Né? Poderia dizer movies Se eu estivesse lá na América Mas como aqui vamos fingir que eu estou na Inglaterra Eu vou dizer films Tá? Deixo movies Por enquanto para lá Eu estava falando de alheio, né? Mas finge que eu estou aí em homens Ok? Eu tenho assistido bons filmes I have seen good movies Já ia falar movies, desculpa Good films Porra, olha essas duas frases aí Mas professor Se eu não disse que era diferente Eu I Tenho Have Assistido Watch Or seen Bons filmes Good Films Ué, mas tá igualzinho Como assim Se eu não disse que era diferente Que fazia com o Sim É porque aqui a gente Está na percentagem Pequenininha dos casos Que a gente vê Que se usa o presente perfeito Igual assim A gente faz em português Tá? É Expressão Expressão Passado Indefinido Agora eu vou dar um exemplo clássico aqui Que a gente Vai inclusive ver mais a frente Esse exemplo é clássico Perdi Minha Chave Perdi minha chave Ok Ok Tá O que que acontece Isso aqui é uma situação Pontuada no passado Estou falando do passado Ou eu estou falando Que no presente Eu estou atrás das minhas chaves Ou está aqui Normalmente são mais de uma Né? No plural Olha gente Poderia ter as duas situações Se eu disser assim Ah Pô Estava Uma festa Uma bagunça Em algum lugar E tal E tal E tal E aí perdi minha chave E tal Aí eu estou me referindo Aquele ponto no passado Tá? Quando eu digo Perdi minha chave Eu preciso dizer Eu perdi minha chave Há três dias E quatro horas E cinquenta e sete minutos Eu não preciso falar isso Eu estou falando De um evento Estou falando De uma situação Quando eu falava Eu estava lá Tanta bagunça Que eu perdi minha chave Quando eu digo isso Eu estou me referindo Aquele ponto Aquele evento Pela situação do passado Isso aí É passado simples Agora Quando eu digo assim Perdi minhas chaves Cadê as danadas? Se eu estou procurando Por elas Aqui É presente perfeito Tá? Porque essa situação aqui Ela tem relevância No presente Ou seja Eu ainda estou procurando Minhas chaves Eu ainda não Tenho as minhas chaves Então aí Nesse sentido Nesse contexto I Have Lost My Keys Pronto Aí complicou um pouco Aí aqui voltou O que é o normal A diferença Olha Perdi minhas chaves Obviamente aqui Sujeito oculto O eu A gente não fala No inglês A gente não faz isso I have Lost my keys Tá? Isso aqui Quer dizer o seguinte Isso aqui é presente perfeito Ó Tá o have aqui E aqui O verbo Apesar de que este verbo É igual Passado É um verbo irregular Mas é um daqueles casos No qual o passado E o participio São iguais Tá? Tem alguns verbos que caem nesse caso É Os verbos irregulares Eles terminam em AD E o passado e o participio São iguais Certo? Agora tem verbos Que são irregulares E não são tão irregulares Eles são irregulares Eles não terminam em AD Mas em alguns casos O passado e o participio São diferentes Né? O lose Né? Que é o verbo perder É um desses casos Que o passado e o participio É lost É igual Tá? Mas aqui não se iguane Aqui é participio Tá? Se fosse outro verbo Estaria na forma do participio Então a have lost Uma case Isso aqui é uma frase Num presente perfeito Ok? Para expressar uma ação No passado Indefinido Que tenha relevância Num presente Então a gente viu aqui Dois casos Né? Eu poderia matar vocês Em confusão Citando uma coisa aqui É só por curiosidade Que apesar da boa notícia Aqui que existem casos Né? Que o presente Perfeito é parecido De uma forma Como a gente diz É a má notícia É a seguinte Que em muitos desses casos Quando a gente fala algo Nesse sentido aqui De ações que iniciaram Que aconteciam E que continuam acontecendo No inglês A gente vai usar Uma conjugação Que não está nesse curso Porque ela é um pouco Mais rara Que é o presente Perfeito Contínuo Né? Então por exemplo É... Essa frase aqui Esse tenho assistido Poderia estar no presente Perfeito Contínuo E a única diferença Né? Seria que eu colocaria aqui I have Né? Como é que a gente pega Por exemplo I work No presente simples E coloca No presente contínuo A gente enfia um be Aqui no meio Né? E pega esse cara E transforma ele em ing I am working Aí ficaria A forma do presente contínuo I am working Acabamos de ver isso Né? Acabamos de ver isso Lá no presente contínuo Né? Enfia o verbo to be E coloca o verbo principal No ing E aqui? Eu não tenho o verbo Participo Como é que eu formaria O presente perfeito contínuo Pego E enfio um be Mas o be Tem que ser como? Um participio Tá? Have Mais participio Então be Tem que ser um participio Bin Que é o participio do be E aí pega O verbo principal Nesse caso aqui A gente vai usar o verbo watch O be de si E vamos colocar aqui Na forma o que? In ing Watching Pronto I have been watching Bem vindos a uma frase No presente perfeito contínuo Tá? Nós não vamos estudar Essa curvação Nesse curso Mas Vale a palhinha Pra vocês saberem Que existe Tá? E vale a má notícia Pra vocês saberem Que quando a gente fala Realmente No formato Do presente perfeito No português Muitas vezes Aquilo ali Vai pro formato Do presente perfeito Contínuo No português Ou seja Quando a coisa Aconteceu no passado E continuou Correndo Compreendente I have been watching Né? I good Films Muitas vezes A gente vai usar aqui A palavra Lately Lately Que quer dizer o que? Ultimamente Lately Recently Palavras que normalmente São utilizadas Pra esses casos aqui De coisas Né? Que acontece Que estavam acontecendo Há pouco tempo E continuam acontecendo No presente Ok? Mas isso aqui Gente Não é Tá? O assunto Desse tema Mas eu acho que é sempre Válido dar palinha mais Aí Pra vocês saberem Que tem o presente Perfeito E assim como tem O presente simples E o presente contínuo O presente perfeito Também tem uma forma contínua É só enfiar o bi Mas tem que enfiar ele No participio Tá? Porque tem que ser Rebo mais participio E depois pega o verbo principal E joga no NG dele Bota ele na forma contínua Pronto, acabou Tá? E o presente perfeito contínuo Tá? Fica uma palinha aí A gente não vai adentrar Muito nisso Nesse curso Mas eu acho que sempre Vale a palinha Ok? Continua no NG dele Ok 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 That decision has changed his life Olha aqui, aquela decisão mudou Has changed, mudou e tem mudado a vida dele Mudou e continua mudando Certo? A decisão mudou e vai continuar a mudar a vida dele É o que se subentende por esta frase aqui no presente perfeito Decision é um it, então it has E aqui tem o verbo novamente Ele é regular, mas ele está no participio Vai sempre estar no participio no presente perfeito Ok? He has traveled to Seattle He has traveled to Seattle O que que essa frase me diz se eu ouvi alguém dizendo He has traveled to Seattle O cara está em Seattle nesse momento? No momento presente que se ouve essa frase Yes, sim É o que se subentende Ele viaja ou viajou ou ele tem viajado para Seattle É como eles dizem no inglês Tem viajado para Seattle Isso quer dizer o seguinte O cara viajou e continua viajando para Seattle Ou seja, ele foi e ainda está lá Ele ainda está lá É isso que essa frase está me dizendo Ok? Palavras e expressões que pedem o uso do present perfect Está aí, ó Alguma delas O since Que é o desde, né? Desde o momento até esse momento presente O just Recém, apenas O just vai ser o recém, apenas Em alguns casos vai ser simplesmente Exatamente O just, ele tem algumas, né? Em alguns casos, ele substitui muitos casos De muitas outras palavras Por exemplo Ah, exatamente o que eu queria Você recebe uma coisa Exatamente o que eu queria Just what I wanted, né? Simplesmente isso, né? Just that, né? Poderia ser também Simplesmente O recém, né? O apenas Enfim O só, né? For Por Há tanto tempo Isso aqui Em se tratando de tempo, né? O yet É o ainda O já Esse yet aqui Ainda Já normalmente a gente vai ver ele Para formas interrogativas Tá? Mais a frente um pouquinho a gente vai ver Aliás Essa palavra aqui, ó Essa aqui You already Está aqui, ó Essas três aqui São muito utilizadas Em três situações Distintas Do presente perfeito A gente vai ver um pouquinho mais à frente Lembra dessas três palavrinhas Tá? O just O yet E o already Só que esse already aqui, gente Tá? Ele é diferente desse aqui Olha lá, ó Lembra que eu falei lá atrás? O ever Pode ser o já E o already Pode ser já também É mais um já Ele é aquele já Antes Do que era esperado Esse é o already Esse aqui é já Alguma vez Algum momento Geralmente usado em perguntas Ok? Como a gente viu lá no exemplo passado This week, month, year Essa semana Esse mês Esse ano Once Twice É um pouquinho de frequência Né? Several times Também frequência Né? De quantas vezes algo acontece Né? Ou vem acontecendo Passado ou presente Many times Today E por assim vai Mas dessas todas aí Tá? Essas três aqui Em particular Tá? Essa aqui também Mas essas três aqui São situações distintas Que a gente vai ver Um pouquinho Evidente Ok? O presente O present perfect É um tempo que serve Para despederações Que acabam de suceder no passado E que guardam Alguma relação com o presente Então tá repetindo O que eu já falei aqui Né? Equivale a português Ao pretério perfeito Poderia-se dizer que sim Né? I have bought a car Quando o cara diz isso Né? Quando a gente diz que Acabam de acontecer Né? Não é tão tão recente Mas são coisas Relativamente recentes Você não tá falando De uma coisa Há muito tempo E tal Quando eu digo assim I have bought a car A pessoa que tá ouvindo Essa frase Quer falar assim Pô, cadê ele? Vamos ver? Que carro? Quanto foi? Entendeu? Isso que dá a entender Que você comprou um carro Há pouco tempo Eu comprei um carro Nesse sentido Que a ação de comprar um carro Acabou de se realizar Tá? Se utilizarmos pelo contrário O past simple Aí você perdeu a conexão Tá? Conexão com o presente Você perde I bought a car Se o cara diz isso aqui pra mim Eu vou perguntar assim Quando? Ele ainda existe? O que que aconteceu com ele? Quando que você comprou? Você venderu? Tal? É outra coisa É outro sentido Eu comprei um carro Não implica que a ação Tenha sido recente Nem que eu continue Entender esse carro Não tá dito isso aqui Tá? Aqui sim Aqui sim Aqui sabe-se Se você Have bought a car Né? Aqui mais uma vez É um verbo Verbo to buy Né gente? Que é o verbo comprar E o passado dele E o participio É iguais Apesar de ser um verbo irregular É um daqueles casos Que ele não é tão irregular O passado Que tá aqui Aqui tá passado E aqui tá participio Tem a mesma forma, né? Então eu comprei esse carro Mas realmente Nessa frase aqui Não tá me dizendo Se o cara tem um carro Aqui sim Quando o cara diz Have bought a car A impressão que a gente tem É que ele acabou de fazer isso Ok? Nas orações Presente perfeito Presente perfeito Não se costuma mencionar O momento Sim Não se menciona o momento Porque se você citar O momento Você pontuou o passado Foi o que eu disse lá na frente E se pontuou o passado A ação é do passado Ela não tem mais relevância Né? No presente I have read a book Eu li o livro A ação acaba de finalizar Não é um exemplo Dos mais felizes Mas Fica entendido aí Né? O que você acha Desse livro aqui? Né? Aí o cara diz assim Ah, eu não sei Eu não li Quando ele diz Eu não li Ele vai dizer I haven't read it Né? Eu não li Em algum momento No passado Até esse momento Ou seja Eu não sei como eu li Né? Aqui um exemplo parecido Já que se mencionou Na qual a ação aconteceu Mas somente se esse período Ainda não tenha se finalizado Ok Vamos ver aqui Esses dois exemplos Em comparação This morning I have drunk three coffees Isso quer dizer o seguinte Ele ainda pode beber mais Ou o período do café Ainda não terminou Se o período se finalizou A gente vai usar o passado simples Oh This morning I drank three coffees Quando Olha aqui Aqui tem um verbo legal Porque é um verbo bem irregular Vou botar as três formas aqui Infinitivo ou presente Passado Participio Drink Drink Drunk Ok? Aqui Tem um have Mais Participio Então está formando o presente perfeito Aqui eu tenho simplesmente o verbo No passado Simples This morning I drank three coffees Quando o cara fala isso Dá-se Dá-se o entendimento De que O período da manhã já acabou O café dele da manhã já acabou Ele Nessa manhã ele bebeu três cafés e pronto Acabou Esta manhã eu tomei três cafés E eu me diga que amanhã Né? Ou o café se finalizou Ok? A diferença basicamente é essa Eu acho que está dando para entender aí Né? Os contextos Outros tipos do presente perfeito É para descrever ações que começaram no passado E ainda não terminaram Sim Aqui a gente vai ver casos novamente que combinam com como a gente faz Toda vez que a gente for falar de ações que começaram Estavam acontecendo e ainda acontece no presente Quando vai para o português Olha aqui Eu tenho vivido Igualzinho I have lived Eu tenho vivido This city In this city Since 1908 Tá? Eu estou vivendo nesta cidade desde 1980 E isso quer dizer o quê? Que eu ainda estou morando nesta cidade Contravelmente Tá? Se eu dissesse I lived Quer dizer que eu não moro mais na cidade Ok? I have played tennis since my childhood Se eu estou dizendo eu tenho jogado Aqui novamente O cara diz assim Eu jogo tênis desde minha infância Mas eu não poderia ter dito eu tenho jogado tênis? Ele poderia ter dito isso Né? Quer dizer Ele jogava e segue jogando Ok gente? Se a ação se finalizou Então usamos o past simple Né? Gente Fica meio repetitivo Né? Mas é assim que a gente vai aprender É pá 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 Batendo a mesma década Né? Daqui a pouco cola ali Da liga Né? Não esquece mais Se citou Quando Né? Ou se a ação se finalizou Né? Passado simples I lived in the city for ten years Eu morei nessa cidade por dez anos Eu moro nela ainda? Claro que não Eu vivi dez anos Mas já não vivo mais nela Como é que eu sei disso? Porque eu usei o passado simples Ou seja, a ação se finalizou Né? Eu joguei tênis por muitos anos Se eu joguei Eu ainda jogo tênis? Claro que não Eu joguei tênis por muitos anos Mas não jogo mais Ok? A diferença é essa Acho que está ficando claro Né gente? Present perfect se forma com o auxiliar to have Né? Já vimos Mas o O auxiliar to have no presente do indicativo Simple present Sim E o verbo não participa Né? Past participle O verbo principal Tá? Então O to have é o auxiliar Né? E o participle é o verbo principal Ok? I have listened to the news Eu escutei as notícias Isso quer dizer Pode desligar o rádio Né? Seria uma Não é uma situação Pode desligar sim Já Já ouvi as notícias I have listened to the news She has watched TV Ela assistiu televisão Aqui eu estou dizendo Quando Não Ela assistiu televisão É... Por exemplo Pode ir pra cama Já assistiu televisão? Já Pode ir pra cama She has watched She has watched TV Tá? Seria assim Tentando contextualizar Essas frases A forma negativa Se forma com a partícula de negação not Simplesmente entre o auxiliar O have Né? E o have principal Como a gente vai ver que acontece Né? No módulo 2 a gente vai ver que acontece exatamente isso Com os vermos modais Né? Seria de regra E a forma interrogativa se constrói Como é que a gente vai fazer A... Né? Tem aqui o subject Falando presente perfeito Né? Aí eu tenho aqui o have Né? E aqui eu tenho O verbo principal Do participio Aí pode ser que eu tenha um complemento Né? A... E... Alguma coisa assim Se eu... Se eu quiser negar Simplesmente Vou colocar O not Aqui Né? Só isso Né? Aí vai ficar have not Ou contraído O haven't Né? Contraindo Ficaria Have not E se eu quiser Fazer isso Uma interrogativa O que que eu faço? Pego esse have E jogo ele aqui Para o perto do sujeito Só isso Né? Ele é auxiliar Ele pula para trás Então A forma interrogativa se constrói Com auxiliar no começo da oração Seguido do sujeito Do verbo principal Né? Aí na interrogativa O cara vai para lá Não esquece o not E quiped Então vamos lá de negativo Aí ficou o verbo O sujeito E o participio Tá? I have not done My homework Eu não fiz meus deveres Isso quer dizer o quê? Eu não fiz meus deveres Ainda Até O momento presente Tá? Have you been in Seville Seville Você esteve em Sevilha? Tá? Você já esteve em Sevilha? Have you been? Have you been? Have you ever been? Né? Não muda o significado Só dá mais ênfase Né? Você já esteve em Sevilha? Você deveria botar um ever Né? Have you ever been in Sevilha? Ok, gente? Agora Tem uma diferençazinha aqui Nesse caso aqui E no verbo Entre o Ir No lugar Ou viajar No lugar E o estar No lugar Tá? Vou explicar um pouquinho Mais à frente Uma pequena distinção aí Ok Agora Vamos ver Um pouquinho de Teoria Na Parte mais contextualizada Tchan tchan Olha o exemplo clássico I've lost my keys Ah sim, gente Obviamente O I have Né? Assim como Com outras pessoas Ele contrai Né? Muitas vezes Isso aqui Vai se formar o que? O I've Nossa, meu I Aqui tá feio Pera aí Gente O primeiro lugar É a caligrafia aqui I'm Aborto V Né? Contraio Fica dessa forma Então I've lost my keys My key É a chave Isso tá me dizendo o que? Study this example situation Vamos estudar Essa situação De exemplo Tom is looking For his key Ó, o Tom Nesse momento Agora He's looking For Ele está Procurando A chave dele His key He can't find this Ele não consegue encontrar He has lost his key Ele perdeu a chave Ou ele tem perdido a sua chave Quando eu digo ele tem perdido Isso quer dizer o que? He has lost his keys He lost it recently Ele perdeu recentemente E mais importante Qual é a relevância no presente? He still does not have it Ele ainda não tem ela A chave It Né? Tá substituindo a chave Né? Então Have has lost Is the present perfect I We They You Have Né? Se for he She It Has Que é a forma da terceira pessoa Pro verbo have Né? Aqui contrai Como eu falei I've E aqui contrai Com o apóstolo S Poxa vida Mas a contração Professor Do he Is Lá que a gente viu Nas primeiras aulas Do to be Também Não é his Sim E o he Has Também Não é his Sim Ixi E agora professor Como é que eu vou saber Quando eu ver esse cara aqui De quem que eu tô falando Olha gente Vou dar uma setinha Se você ver o verbinho aqui Em seguida Na forma em NG A gente tá falando De presente contínuo Aqui tá escondidinho O verbo To be Se eu ver o verbinho aqui Na forma do participio Tchan tchan Quem é que tá escondidinho aqui? O verbo Has Porque eu tô falando Do presente perfeito Ok? O macete é esse Olha Isso aqui Eu já vi em prova Tá? E derruba Derruba a minha tonelada Só em prova Às vezes Ok Aí aqui estão os verbos No participio Finished Verbo regular Verbo regular Lost Done Been E etc E etc Todos os verbos no participio Então The present perfect simple Is have Has Mais o participio Né? The past particle Of Ends Em E D Tá? Quando que isso aqui acontece? Quando que o verbo no participio Termina em E.D.? Quando o verbo é regular Já vimos isso Né? Finished Decided E etc Tá? Se o verbo for regular Ele vai terminar em E.D. Igualzinho na forma do passado But many important verbs are irregular Então muitos verbos importantes Felizmente não a maioria Né? São irregulares Lost Done Breathing E etc Então aí a gente vê É bem acentuado O participio deles Ok? So far so good Aqui Uma setinha aqui Pra saber Quando o he's Né? É to be Ou é has É só ver o que vem seguindo Se for Verbo Na forma Ferundo É porque aqui é to be Se for Na forma Participio É porque o has Perfeito Tá? Quando we say Quando nós dizemos That something has happened Que algo Tem acontecido Em português Que a gente aconteceu Né? This is usually New information Isso é Normalmente Informação nova Ow! I've cut my finger Né? O cara acabou de cortar o dedo I have cut my finger The road is closed A rua Né? Está fechada There Is been There has been An accident Ok? Aqui gente A gente vê Um exemplo Do there Mais be Que a gente Sabe Que é um Verbo Haver Ou existir Cuidado Para não Confundir isso Com o verbo ter Né? Haver Ou existir Se there be É o verbo haver Existir Como é que eu coloco Que tenha acontecido Tenha Vido Né? Eu vou colocar Esse cara aqui No Participio Só isso E vou colocar Na frente dele Um has Ou um have No caso aqui Como foi um acidente It Has It has Né? Aliás It não O there Né gente? Desculpa O there Has Been Aí vai ficar There has Been Porque Isso aqui É como a gente Coloca O there Be Na forma Do presente Perfeito There has Been O que There has Been? An accident Se o accident É um it É claro Que o que vai No meio É o has Por isso que Está has Ali Se fosse plural Aqui se fosse Outra coisa Aqui seria o have Ao invés de has O tenente Ok From the news Notícias Police have Arrested Two men In connection With the robbery Ok A polícia Prendeu Prendeu Mas tem Prendido Por que? Os caras ainda Estão presos Então Have arrested Two men Dois homens In connection With the robbery Conexão com Algum roubo Aí que aconteceu Né? Aqui fica um pouco Estranho Gente Porque polícia Parece singular Né? Mas quando se fala De polícia Está se falando De um corpo Né? E esse corpo Ele é composto Por isso A gente usa o have Não o have Em esse caso Ok? When we use Do present perfect Quando usamos O presente perfeito There is Aqui ó O have existido Ali ó There is Tem A Existe A connection Uma conexão With now Como agora Eu passei de dizer isso Né? The action In the past Has a result Now A ação No passado Ela pode ter sido No passado Mas ela tem Relevância Ou o resultado Now Agora Tá? Vocês vão aprender Isso Tanto que vocês Foram ouvir Essa coisa Vocês vão aprender Where is your key? Onde está Sua chave? I don't know Não sei I've lost Perdi Isso quer dizer o seguinte Se I have lost Eu tenho perdido A minha chave I don't have it Now Eu não tenho ela agora Foi o que eu expliquei lá na frente He told me his name Ele me disse O nome dele Né? He told me his name But I've forgotten it Mas eu Tenho esquecido Né? No português a gente diz Ah, eu esqueci Esqueci não Mas no inglês a gente vai dizer Eu tenho esquecido I have forgotten It O nome, né? Por quê? Porque right now I can't remember it Right now I can't remember Eu não consigo lembrar Né? O nome do cara I can't remember it Ou seja His name Ok? He's selling here A Salles Aqui No, she's gone out Não, ela saiu Ela já voltou? Não, ela não voltou She has gone out She's out Não, ela está lá fora Agora I can't find my bag Eu não consigo Né? A gente ainda não viu O modal Can't Mas Consegui É poder Eu não consigo Find my bag Encontrar Minha sacola Have you seen it? É a forma de perguntar Você viu? Você viu Alguma coisa que eu estou procurando? Você viu o seguinte Você viu até o momento presente Você sabe onde ela está? Então a gente vai fazer a pergunta No presente perfeito Se a afirmativa é You have seen A interrogativa vai ficar Have you seen it? It O que? My bag Né? Obviamente Ok? Ok? Aqui, gente Note the difference between gone, to And been, to Aí eu falei Cuidado Jane is on holiday Jane está De folga lá, né? He has gone to Italy Ele foi para a Itália Se o cara falar assim para mim He has gone to Italy Isso subtens Que He is there now Ele está lá agora Ele ainda está na Itália He is there now Ou In his way there Ou Está indo para lá O seu caminho para lá Jane is back home now Ok? O Jane voltou para casa Agora eu não posso mais dizer Que ele Has gone to Italy Mas eu posso dizer Que ele Has been to Italy Então Quando eu digo que alguém Tem estado Num local He has been to Cuidado, gente Porque no português A gente fala Tem estado Em algum lugar E no inglês A partícula Preposicional Qual a preposição Que a gente vai usar Para O been É o to Tá? Então alguém Tem estado Para algum lugar He has been to Italy Então ele tem estado Na Itália Isso Não quer dizer Que ele está lá Ela Desculpa She has now Come back Isso quer dizer O seguinte Quando você diz Que alguém Has been to a place Aquela pessoa Esteve naquele lugar Ela não está mais lá Tá? Ela não está mais lá Ela já esteve lá Em algum momento Num ever Qualquer Ok? Essa é a diferença Entre Has gone And has been To a place Ok? 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 Gente Aqui Lembra lá atrás Quando eu falei De Três partículas Importantes Lá daquelas palavras Todas que normalmente Se usa Para o presente Três partículas Just Quer dizer o seguinte A short time ago Ou seja O just Dá o sentido De uma coisa Que acabou de acontecer Tá? Are you hungry? Você está Famindo? Você está com fome? Não I just had lunch Como é que eu digo Que eu acabei de almoçar? Como é que se diz isso? Acabei de almoçar Como é que eu digo Isso no inglês? Acabei de almoçar Né? O cara pensando Se eu quero tentar Traduzir o pé da letra Né? Ele vai Falar uma coisa Que não tem nada a ver Acabei de almoçar Isso quer dizer o seguinte Eu tenho Almoçado Eu tenho Apenas almoçado Eu tenho Acabado de almoçar I have Just Had lunch Tá? Lembrando Que por que Had lunch? Porque Have lunch Almoçar É uma expressão composta É have lunch Professor Mas por que Have lunch Almoçar? Por que Que não tem o verbo Para almoçar? Não sei Qual o verbo Para tomar café? A gente não tem Então Nenhuma coisa A gente não tem Para tomar café Não tem para almoçar Não tem para almoçar Então é Have dinner Have lunch Have breakfast Até tem o verbo Dine Né? Normalmente É É uma situação Um pouco mais específica Normalmente Dining out Né? Não sair Para andar fora Mas enfim Então O have lunch Qual é o participio Dessa expressão? Had Que é o participio De have Lunch Tá? I've just E aqui dá o participio Had lunch Acabei de almoçar Hello Have you just arrived? O que ele está perguntando aqui? Você acabou de chegar? Have you arrived? Have you arrived? Ele está perguntando o que? Você já chegou? Até o momento presente? Isso já aconteceu? Você já chegou? Have you arrived? Agora se ele colocar esse just aqui Ele está perguntando Você acabou de chegar? Né? Você já chegou? Já chegou agorinha? Have you just arrived? We use already Tá? Então aqui é o just Né? Primeira partícula Para É Demonstrar Que é só aquilo Né? Apenas aquilo Porque aquilo acabou Acabou de acontecer Aconteceu uma rada Entre um momento e outro Acabou de acontecer We use already Usamos o already To say that something Para dizer que algo Alguma coisa Happened Aconteceu Sooner Than expected Olha aqui ó Que eu falei lá na frente Sooner Mais breve Né? Do que Esperado Do que se esperava Sooner than expected Né? Então esse aqui É aquela forma Do já Que eu falei Que eu expliquei Tá? É antes do que se esperava Don't forget To pay your electricity bill Não se esqueça Don't forget No relatinho aqui To pay Pagar Your electricity bill Sua conta De eletricidade I have already paid it Quando o cara diz I have already paid it Ih, já paguei Já paguei Já paguei O que quer dizer Se já paguei? Antes do que se esperava Né? Eu já tenho pago Antes do que se esperava What time is Mark leaving? Que horas O Mark está saindo Está partindo Is Mark leaving? Né? Que horas ele está partindo? He has already left Aqui ó gente Obviamente Né? É o Has Né? O verbo has Que a gente está falando Um presente perfeito He has already left Ele já Partiu Ele já tem partido Tá? Ele já foi Tá? E finalmente O yet É uma forma De perguntar ainda Né? Until now Até agora O yet Shows that The speaker Is expecting Something to happen É o ainda Né? Isso já Na verdade O Esse yet Ele é usado Muito pra Interrogativa E pra Negativa Tá? Quando for Interrogativa Ele é Uma outra Forma Do nosso Já Isso já Aconteceu? Aí na interrogativa A gente vai usar O yet E na negativa O ainda Tá? Ainda não aconteceu Tá? Então o yet Essa partículazinha Mais utilizada Na interrogativa Utilizadas Né? Na interrogativa E na negativa Vai ter essa Connotação Então olha aqui ó Is expecting Something to happen O cara Tá esperando Que algo vai acontecer Use yet Only In questions Olha aqui ó Nas perguntas Interrogativas E Nas formas Negativas Ok? Has it stopped Raining Yet? É o nosso Já parou De chover? Ou seja Parou de chover Ainda Né? Já parou de chover? Has it stopped Raining Yet? I've written The e-mail Já escrevi O e-mail But I haven't sent It yet Mas Ainda Não enviei O e-mail Né? Ainda não tenho Enviado Aí aqui Ele vira Ainda Né? Ó no português Como é que fica Já parou de chover? Aqui ele é já Aqui ó Ainda não enviei Aqui ele é ainda Tá vendo lá gente? Com relação Então o yet Vai dar Essa conotação Aqui pra gente Nessas duas formas Aí de interrogativa E negativa Ok? Então aqui a gente Fecha Essas três palavrinhas Que eu disse lá na frente Que são muito utilizadas No presente perfeito Em três situações Três situações diferentes Né? Na verdade não são três situações diferentes São três partículas Que são usadas Pra denotar Essas situações Ok? So far so good Any question? Espero que não né? Ok You can also use The past single Did Went Had Ou seja Também em alguns casos Pode usar o passado Simples In the examples On stage Nesses exemplos Nessa página Nesses exemplos Que nós vimos anteriormente So you can say Is Sally here? A Sally está aqui? No She went out Ela saiu Né? Ou She has gone out Tá? Isso aqui gente É Uma questão Um pouquinho subjetiva Tá? Um pouquinho relativa Eu diria que tem Autores Que não comportariam 100% Com isso aqui Mas Como Coisa que é de costume Que as pessoas falam Acaba Virando uma coisa Aceitável É isso aqui acontece She went out Olha aqui Are you hungry? Você está com fome? No I just had lunch Eu Acabei de almoçar Né? Então assim Aqui Fica parecendo Que eu falei I've Just Had Lunch Canetinha tá Falei Deixa eu mudar de caneta aqui Essa aqui tá Passagem Então Fica parecendo Que eu falei I've Just Had Lunch É O que muitas vezes Acontece É que as pessoas Acabam comendo Isso aqui E elas não pronunciam A gente não aparece mais Ela vai e vai Ficando cada vez mais curta Daqui a pouco O cara come Mas nesse caso aqui Você poderia dizer Que o I Foi comido Porque o Had É o mesmo No passado No participio Mas aqui não Tá? Aqui é Went Gone Esse verbo é bem irregular O verbo live No passado é went No participio é gone Então aqui se falou She went out Se é she went out É isso Mas Há quem diga Que o she went out Não daria informação Se ela já voltou ou não Ele fica esparso E esse aqui não Esse aqui She has gone out Ela pode estar avisando Pra gente Que ela tá lá fora E não voltou ainda Mas Enfim Existem Teses diferentes aí Nada é absoluto Nada é absoluto Então Eu gosto mais Particularmente Desses formatos Desses formatos aqui Se a gente tá falando De uma coisa Que aconteceu E perdeu a glass No momento Se a pessoa Não voltou ainda She went out Pra mim Dá mais ou menos A impressão Eu deveria E she here Se ela não tá aqui Não She went out Claro que ela saiu Mas se você falar Isso aqui Fora desse contexto A gente fica Meio que na dúvida Se alguém falar assim She went out Fica parecendo Que ela foi E talvez já voltou Aí fica meio Assim Meio jogado No limbo Agora She has gone out Não She has gone out Quer dizer Ela foi E ainda tá lá Essa é a impressão Que dá pra gente Ok? Entendido aí A diferença Passado simples Pontuado No momento específico Pode estar citado Pode não ser citado Mas ser conhecido No contexto Daquele momento específico A ação Se deu Se finalizou Ela não tem mais Delevância no presente Tá? Presente perfeito É alguma coisa Que aconteceu De um momento passado Sem que tenha sido Deferido E esse momento Não é o que é relevante A relevância Daquela ação É no momento presente Ela traz o resultado Para o momento presente Ou algo que acontecia E ainda acontece No momento presente Né? Nesse caso Fica aí Eu espero que tenha Ficado bem extinto A diferença É... A última Ou uma das últimas É... Unidades Que a gente vai fazer Logo em seguida É uma unidade Que vai fazer É só É um tema Que só É um tema Que só Compara O passado Simples Com o presente Perfeito Tá? Nós vamos fazer Muitos exercícios De situações Nas quais a gente Vai ter que saber Se a gente está usando O passado Vai usar o passado Simples Ou vai usar O presente Perfeito Né? Dependendo do contexto Da situação Eu acho Se não me engano Falha... Salvo, né? Falha a memória Eu acho Que é a última unidade É... Logo... A gente vai ver isso aí Se não for a última É uma das últimas Uma das que está chegando Né? É... Os últimos temas aí Ok? Então é isso, gente So far so good No questions? Tchau